As imagens mostram o casal chegando no canto da rua. Os dois discutem, depois um veículo passa e eles atravessam. Na sequência já mostra o homem enfurecido com uma faca na mão, puxando a namorada. Ela tenta impedir, mas a crueldade toma conta e a cena seguinte é forte. Não podemos mostrar em detalhes. São mais de 10 golpes de faca contra o corpo da mulher, inclusive no peito da vítima. Ela cai no chão, tenta resistir, dá chutes, consegue se levantar e sai correndo. Mas em seguida, ele arremessa a faca na direção da mulher e foge. A vítima cai ferida no meio da rua. O crime aconteceu no último dia 14 e agora na semana seguinte foi solucionado. De acordo com a polícia, Adriana Macena dos Santos, de 32 anos, foi até a casa do namorado de 19 anos, que fica no setor Jardim Curitiba, aqui em Goiânia. Era por volta de 11 horas da noite, quando eles começaram a discutir. Foram para o meio da rua e durante os golpes de faca, ela chegou a implorar para não morrer, dizendo que o amava. Mas mesmo assim, ele continuou o ato de violência até a vítima morrer no local. Ele fugiu pulando os muros das residências e se escondeu por oito dias, até se apresentar espontaneamente aqui na Delegacia de Investigação de Homicídios. Para a polícia, apresentou uma versão completamente diferente. Se passou por vítima. Para apresentar uma versão de legítima defesa, ele afirma que a Adriana foi até a casa dele para pegar drogas com ele, porque ele tem até passagem por tráfico de drogas. E teria dito para ele que ia usar essa droga em uma festa com amigos. E ele, enciumado por esse motivo, teria começado a discutir. A Adriana, então, teria dito que mataria, que o mataria e que tentou dar capacetadas nele com capacete. E por isso ele teria usado a faca para se defender. Versão totalmente mentirosa, totalmente contrária ao que a gente tem nos vídeos, nas imagens captadas. A delegada conta que a vítima completaria os 32 anos nesta terça-feira. No dia do aniversário, o desfecho do caso. O homem, que já tem passagem por tráfico de drogas, agora está preso por feminicídio. Ele disse que mantinha um relacionamento conturbado com a vítima e confessou o crime. Era um relacionamento de um ano e meio, segundo a família, bem conturbado, repleto de agressões físicas, agressões verbais presenciadas pela família, embora ela ainda nunca tenha registrado na polícia contra ele. Mas há cerca de duas, três semanas, eles retomaram esse relacionamento que estava há dois, três meses terminado. Retomaram, mas com muitas discussões. E essas discussões culminaram nessa morte.